A CIDADE NO BRASIL 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 Sou o vento que tudo mudará A ordem gera frustração O caos, a verdade A ilha constrói A luz se acovarda A ilha constrói A luz se acovarda O caos, o caos, tudo em todas as direções A sua destruição é certa A ilha constrói O vento que tudo mudará A ilha constrói A luz se acovarda 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 Um aliado foi eliminado. Somente o desafio pode gerar mudanças verdadeiras. Somente o desafio pode gerar mudanças verdadeiras. Um aliado foi eliminado. Submeta-se a árvore e entregará-se. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. E aí Minha espada Vem que escovas Cuidado pela frente A luz é a minha presa O que é isso? 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 O crepúsculo final está por vir. 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 Um aliado foi dominado. 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 Um aliado foi dominado.